Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de quarta-feira? Bitcoin aí batendo máximas, caindo, derretendo, voltando a subir, pessoal, isso é um trap, uma armadilha? Ou será que nós vamos dar outra pernada de alta e tentar romper o topo histórico e ficar dúvida aí do que fazer na maioria das criptomoedas? Eu confesso a vocês que estou muito tentado a vender a maioria das minhas criptos hoje, tá? E tentar uma recompra, porém, contudo, todavia o mercado pode te punir com isso, com continuidade de alta e você ficar de fora de muita criptomoeda boa, então... Hoje é uma faca de dois gumes, muito difícil de saber o que vai acontecer de fato. ETF spot de Bitcoin da BlackRock atinge entrada de área recorde de 788 milhões de dólares, vai chegar na casa do bilhão, tá, pessoal? Esquece! Bitcoin aí vai dominando o mercado, só que em dado momento ele precisa de realizações de lucro, precisa fazer um pullback. As criptomoedas também estão sobrecompradas de tudo quanto a jeito, um pullbackzinho de nada lá nos 58 mil já era muito bom, mas possivelmente pode não acontecer, tá? Vamos ficar de olho aí no mercado para ver qual vai ser o comportamento do Bitcoin para ver se a gente consegue boas oportunidades de compra e de venda. Você tem aí contas spot trabalhando na alta, você tem muita coisa acontecendo no mercado, você tem os mercados americanos que podem realizar um pullback no dia de hoje. A gente tem aí a Nasdaq que está aí trabalhando alta, já acordou na alta hoje, se ela se manter assim provavelmente o Bitcoin vai ficar em alta o dia todo, se ela resolver fazer um pullback um pouco mais forte, o Bitcoin deve acompanhar até porque ele tem acompanhado a alta da Nasdaq, a alta do S&P 500, só que parece que já está em exaustão esses dois ativos, tá? Que são os ativos americanos precisam fazer um pullback pessoal, a USP 500 saiu dos 4.100 pontos para os 5.000 sem fazer pullback direto semanal, te mostra isso de forma mais clara, então provavelmente deve ter um pullbackzinho de pelo menos uma semana para dar uma respirada, tá? Nos últimos seis meses ele subiu sem parar e agora a gente tem aí o ativo subindo demais, pessoal, o S&P 500 ativo americano subindo demais. Aqui no Coin360 você tem o que? Tem o mercado trabalhando todos os âmbitos que ele pode buscar, pensando em algumas criptomoedas em alta, outras em baixa, Ethereum em 3.843 dólares, em Bitcoin aqui está 66.879, A gente tem Shiba que está agora no 0.00037, XRP 61 centavos tinha caído, Matic caiu, uma boa parte do mercado caiu, outra parte não quis nem saber, continuou subindo como sempre. A gente tem aqui no CoinGo Live, nas últimas 24 horas, se você puxar aí as melhores criptomoedas do mercado, para a gente poder analisar. Nós temos a de sempre no top 1, essa WHRH sempre subindo 861% de alta nas últimas 24 horas, que loucura é essa? Essa criptomoeda subiu muito nos últimos dias, tem Koval, Ozark, Popcat, algumas meme coins subindo, criptomoedas que eu nunca vi, Luna subindo 46%, olha aí, E outras criptomoedas que talvez a gente nem conheça, são tantas criptomoedas no mercado, na top 100 pessoal, aqui no CoinMarketCap, a gente tem o token da Uniswap retomando em 18% de alta, Dogwife, Onus, UR subindo aí, Terra Classic, Lunk, Akash Network, Pepcoin subindo mais 6%, dando uma respirada, chegando nos 800, Pepcoin alta infinita. O índice de medo de ganância 86%, a queda de ontem deixou a galera com um pouco mais de medo no mercado, vamos ver o que vai acontecer aí para os próximos dias, tá? Eu sou o Romário Criptomoedas, se você gosta desse conteúdo, chega deixando o like e tornando-se inscrito aqui do meu canal, lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Nós temos um diário do Bitcoin que diz tudo e não diz nada, tá? Porque ele pode também fechar no negativo ou no positivo, será que chegou o momento de um pullback, de um toque, pelo menos na média móvel de 20 períodos, para vir romper o topo? A gente tem uma faixa que eu marquei, é uma faixa de preço muito interessante, que é a faixa de preço do topo histórico. Nós temos sobrecompra do MACD, sobrecompra do estocástico, RSI já está caindo, Vortex sobrecomprado no diário. O semanal está a mesma coisa, só nos resta trabalhar o gráfico de 4 horas, tá pessoal? E se realmente for para ter um pullback, a gente vai descobrir após as 9 horas da manhã, tá? Quando esse gráfico de 4 horas for rompido para baixo, não tem muito o que se falar do Bitcoin no dia de hoje, tá? Teve o pump ontem, teve o dump, ainda tem sobrecompra do MACD, o Vortex e o RSI ainda precisam ficar vendidos. O preço está trabalhando aí em um âmbito muito interessante, perto dos 66.500 dólares. Se perder o fundo desse candle aqui, vai ficar interessantíssimo o preço do Bitcoin, tá? Então a gente tem que ficar de olho quanto a isso, ver quais são as melhores possibilidades para o Bitcoin no dia de hoje. Se o gráfico nas 9 horas da manhã perder esses fundos aqui, provavelmente a gente volta para testar aqui, tá? Mas se o gráfico não perder, romper esse topinho aqui, a gente vai embora, romper o topo. Isso aqui está com cara de pivô de alta, pessoal, tá? Porém, é muito difícil agora direcionar o Bitcoin, porque ele já chegou nas máximas. A gente tem o preço nas máximas. Então tem que respeitar o preço, o que está acontecendo com ele. Então tem que ver o que vai acontecer nas próximas 4 horas. Se ele vier, perdeu fundo, a gente pode ver aí um possível pivô de queda depois de um topinho duplo no 4 horas. E aí a gente teria um topo mais baixo do que o topo anterior. Se perder fundo, confirmar e vir embora. A gente pode ver uma quedinha no mercado cripto, tá? Espero que não seja tão grande quanto essa, pessoal. Porque se for, a realização de lucro vai vir mais forte novamente e o preço tende a vir aqui embaixo, tá? Testar pelo menos a média móvel de 50. Mas o mercado é soberano, o mercado está comprador, não adianta brigar. Fica de olho no gráfico de 4 horas que ele vai te dar a direção para as próximas horas. Agora não tem muito o que fazer, a gente tem que olhar o gráfico de 1 hora, o gráfico diário. O gráfico de 1 hora tem sobrecompra, tá? Então, isso aqui fica mais intuitivo. Dá até, o cara tem que pensar como que ele vai trabalhar esse gráfico de 1 hora. Até porque se nós perdermos esses fundos aqui, pode ser que a gente acelere na alta. Tem umas pernadas para cima aqui. Não vou nem contar como ondas de hélio, porque senão isso aqui seria uma onda 4 para uma onda 5 para baixo. A gente tem que ver como é que vai trabalhar a partir de agora. O que eu deixo de sugestão para vocês é protejam o seu capital, tá? Nada além disso. Vamos acompanhar aí as próximas horas. O dia de hoje promete ser de muita emoção. Se romper o topinho aqui, provavelmente vem testar os 69 mil novamente. Eu sou o Raul Mário Criptomoedas. Se você gosta desse conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Aquele abraço para vocês. Até a próxima e fui.